Pós-representante do Corinthians lá no Flow Esporte Clube, agora com imagens, hein? Está cada vez mais abatido, mais chateado com a saída do goleiro Cássio do Corinthians para o Cruzeiro. Deixe a sua curtida no vídeo, compartilhe e se inscreve aqui no canal. Confere aí. Atenção! Ode 4 para o Fluminense vencer o Serro Portenho no Maracanã. Olha isso! Com a vitória do Fluminense, você vai quadruplicar o valor apostado. Clique agora no link do comentário fixado e aproveite essa super cotação. Sobre o Cássio no Cruzeiro, Odava, é o que eu falei para você. Eu não sei, e aí teve uma galera que não entendeu. Talvez lá no futuro o Cruzeiro construa um time para disputar título. Hoje o Cruzeiro é esse time? Não. Hoje o que o Cruzeiro vai ter? O Cássio. Na verdade a melhor coisa que podia acontecer para o Cruzeiro é ter um goleiro de nome para chegar para o ídolo. Mas hoje é só o Cássio. Concordo. Com o Cássio é um time para disputar título? Não. Então tá. É, o Cruzeiro, assim como o Corinthians, vai ficar no 0x0 essa temporada, né? Não vai cair, nem vai conquistar alguma coisa. Quando eu falo... Vai fazer gol o Cássio, cara. Porra, cada defesa dele é muito bom, hein, cara? Vai se foder. Achada, porra. Mas o que eu tô falando é, futuramente, beleza. Hoje o Cássio vai para lá para disputar título? Não, né? Ele vai para lá para se preparar para se talvez o Cruzeiro conseguir formar um time. E com a entrada agora do Pedrinho, pode ser que só funcione, né? Que só aconteça. Ok. Só que até um tempo atrás, eu citei. A gente estava vendo que não tem paz nenhuma no Cruzeiro. E não é isso que o Cássio vai ter. Talvez tenha aquilo que a gente falou, né? Aquela paciência inicial com o goleiro. Tá chegando agora. Pô, é um grande nome. Acabamos de ver. Não, tal. Só que a gente viu um dos maiores ídolos do futebol mundial ser achincalhado ali no Cruzeiro. Não é verdade? Queimaram a cara do Ronaldão. Meu mano Ronaldão. O que eu fiquei muito chateado com isso. Meu mano Ronaldão. Também estou fechado com o Ronaldo. Faz um grande trabalho. Eu não gostei, não. Mas... Odavo, agora sobre a parte financeira do Cássio. O Corinthians deve muito para ele. Eu acho que se ele quiser sair agora, ele que saia, que siga a vida dele. Porque eu penso numa coisa. Eu não vou agir pensando em acessinho ao clube. Eu não vou agir pensando em, ah, o que eu vou perder com isso. Eu não vou ter mais alguém para me escorar. Eu vou te falar o que eu penso. O torcedor do Corinthians, cara, quer que isso seja definido logo. Porque quando isso vai se enrolando, você fica, mano... Eu vou te falar. A minha sensação como um atleta do clube que eu gosto. Um atleta que significa muito para mim. Porque o Corinthians significa para mim. Só que o Cássio faz parte dessa história. E do porquê também o Corinthians significa para mim. Ele faz parte. O Cássio, ele está ligado ao Corinthians. Entende? Não tem como você separar. Então o que eu quero logo nesse momento, imagino que a maioria da torcida quer logo, é, cara, resolve essa porra logo para eu já me acostumar logo com essa porra dessa ideia, cara. Para com essa porra, porque fica nesse vai e não vai e eu fico, caralho. Será que fica? Será que não vai? Porra, decide logo essa porra, porque a gente tem que seguir nossa vida. E outra, não é que o Cássio está saindo e a gente está voando. Além de tudo, que a gente está fudido... O holofote está em outra parada, né? É, além de tudo que a gente está fudido, eu ainda tenho que ficar parando para... Puto, não. Define logo essa porra. Ó, você quer sair, Cássio? Como é que vai ser? Define logo. Se você acha que o melhor para você é ir, senta logo com o presidente, não fica nessa de proposta, contraproposta. Quer sair? Pronto. Porque aí sabe o que acontece? Pega lá. A mídia. Pega e noticia o negócio porque gera clique. Ah, Corinthians faz proposta. Ah, mas contraproposta. Ah, que não sei o que lá. Quando, na verdade, o Cássio já quer sair desde o início, já está com o bagulho pego do cruzeiro. Já está resolvido. Está resolvido e fica... Ai, não teve porra nenhuma. O Cássio quer ir embora. E acabou. E se quer ir embora, resolve essa porra. O torcedor do Corinthians não tem mais sanidade, cara. Vocês tiram por mim aqui. E eu sou um caso ainda normal. Vocês podem ter certeza que tem cara batendo a cabeça agora na parede, velho. Pelo amor de Deus. Parem com essa porra. Aí, porra, aí você me fala um bagulho desse. Cara, eu estou me fudendo porque o jornalista está putinho. Eu quero que esses caras se explodam. Eu quero saber do torcedor. Como é que o torcedor está agora? Porra, é um mix de tristeza porque vai sair um dos maiores ídolos da história. É um mix de tristeza porque o clube está na boca do lixo, sabe? Mal administrado, fudido, devendo. O Corinthians não tem dinheiro. Está quebrado. Sabe? Ai, mas o jornalista está putinho. Foda-se. O que importa nesse momento é, define logo o senhor Augusto Melo. Defina logo isso. Não tem um pulso firme. Não deixa o empresário do Cássio chegar aqui e mandar e desmandar. Porque o seu empresário do Cássio, o Leite, ele tem uma rosguinha com o Augusto Melo. Então tem um grande problema entre um outro aí. Tem coisa também envolvendo a Brax. E o Corinthians deve muita coisa para esse cara também. E o Corinthians deve. E aí é que não tem negócio. Não tem. É isso que a gente falou. Então eu não duvido que o Corinthians saia sem nada, mas essa é o que seria péssimo. Agora, eu, cara, penso no torcedor. Esse cara tem que ser levado a sério. É esse cara que vai lá na arena pagar 300 pau no ingresso. Esse cara que comprou 700 na camisa, né? Esse cara que comprou 700 na camisa. Não é o jornalista que está puto, não. Que se foda esse cara, velho. Quem tem que estar puto é o torcedor do Corinthians, que compra camisa, que não ganha permutinha, que não ganha permutinha para entrar em estádio. Esse cara que se fode o dia inteiro das 6 da manhã às 8 da noite para comprar uma camisa. É esse cara que a gente tem que estar preocupado. Então, Augusto, é para esse cara que você tem que se preocupar. Resolve logo a vida do Cássio, cara. É isso? Vai ter que definir assim? Como é que a gente vai fazer? Explica você realmente para a galera. Abre, chama uma coletiva de imprensa, porque isso é motivo para isso. A gente não está falando de qualquer Zé Buceta. Desculpa o palavreado. A gente está falando de um dos maiores jogadores desse clube. Para mim, o maior. Então, você chama a porra da coletiva, explica a saída do Cássio e pronto. E bola para frente. Porque senão fica um monte de abutas se aproveitando para cima, para baixo. E o torcedor final, o torcedor final, o que se fode, fica as veras por aí. Agora, o Cássio, desculpa. O Cássio no Cruzeiro, cara, é isso. Acho que, tecnicamente, o Cruzeiro vai ganhar muito. Não acho que é um lugar de paz para o Cássio. Acho que ele poderia ir para a Arábia, para a China, sei lá, para onde ele quisesse. Só que ele quer jogar. E aí tem um outro lado do cara. Que aí eu não posso ser egoísta. Por mim, se aposentaria aqui. Mas eu não posso falar, só porque eu quero, se aposenta aí. Não. Quer jogar? Vai. Se você quer trocar esse final de carreira aqui, como os outros grandes tiveram, para jogar no Cruzeiro, vai. Eu não vou jogar. Cada um faz o que quiser. Tem família, o cara, tem os bagulho dele. O Corinthians deve muita coisa para ele. Ele foi achincalhado aqui para caralho, né? E é isso. E aí, pessoal, para vocês acompanharem. Eu quero que vocês deixem aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam. É a opinião do Cross, representante do Corinthians lá no Flow Sport Club. É nítido aí que, pelo menos ele, tem gratidão com a passagem do Cássio para o Corinthians, né? Só que tem parte da torcida do Corinthians que está chamando ele de ingrato. Inclusive um jornalista, né, turma? Confere aí, ó. E aí, Dava, a gente chega no Cássio. O Cássio, ele quer ir embora. Ele quer. Isso é fato, tá? E eu fui agora... Apurar? Apurou. Utilizando uma das facetas do jornalismo esportivo no Brasil. Apuração. Parabéns, Crocro. Torcedor com acesso. É o seguinte. E, enfim, o Cássio quer ir embora. Ele vai embora. E ele tem o direito de ir embora. Eu estou vendo muito jornalista muito chateadinho, muito putinho porque o Cássio vai embora e porque não sei o que lá e tal. Inclusive os mesmos que acabavam com o próprio Cássio. Martelaram. A massacrava. Agora são... Estão muito chateados. Eu vou acertar isso. É muita... Teve uma parada do tweet aí que foi muito forte, tu viu? Descrachando porque ele ir embora mais cedo. Acho que o Dava até mandou no grupo. Sim. É, o tweet. É, o Vessone está perdendo a linha. Ah, é. Falando de traidoro, o Cássio fazendo a porta dos fundos. Não querendo sair antes de cinco meses. Pô, se o cara vai ficar cinco meses da reserva, sério que não dá pra liberar? Tipo, ele vai ser tão importante em cinco meses assim. Isso aí não deveria ser a atitude de um corintiano. Gratidão com o ídolo. É a mesma coisa aqui no Cruzeiro. Tem uns igratos aí na torcida que avacalham, zombam da grande história que o Fábio fez aqui no Cruzeiro. Teve suas passagens ruins, teve seus momentos ruins, mas não deixa de ser um dos maiores goleiros da história do Cruzeiro. Com grandes títulos, assim como o Cássio no Corinthians. Isso eu chamo de ingratidão. Ah, mas ele recebeu pra isso. Recebeu pra ganhar os títulos e tal. Ué, tem um tanto de gente, tanto de jogador que passou pelo Cruzeiro, passou pelo Corinthians. Ganhando milhões e milhões de reais. Ganhou um campeonato menino. Um campeonato paulista. Pode deixar aí nos comentários que a lista vai ser longa. Deixa nos comentários a sua opinião, curte, comenta, compartilha, se inscreve aqui no canal. Valeu, falou, fui. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você gostaria de viver de YouTube? Fazer seu próprio horário, trabalhar de onde você quiser e principalmente gerar muita receita? Pois é, hoje é sua chance. Finalmente a gente lançou o Viver de YouTube, que é o único treinamento no mercado que vai te acompanhar do absoluto zero até a criação do seu canal de sucesso. Onde você vai aprender as mesmas técnicas que eu utilizei e que eu utilizo, inclusive, pra crescer todos os dias na maior plataforma de vídeo do mundo.